Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não pode ouvir Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a perna fica banca Saudade, eu vou correr pra sua cruz E é só você ligar Que eu vou correndo te encontrar Basta você ligar Que eu vou... Eu vou te buscar Que eu vou... Eu vou te buscar Que eu vou... Eu vou te buscar Obrigado.